E agora nós vamos falar sobre as condições climáticas nessas áreas de produção de café. É por isso que agora eu converso também ao vivo com o meu amigo Celso Oliveira, que está aqui comigo já na tela aqui do Agricultura BR, para falar como é que vem essas áreas de produção. Celso, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. O que o cafeicultor pode esperar em termos de desempenho no campo? Quando relacionado ao clima, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, a situação é bem mais tranquila, Fabiano, se compararmos com o que aconteceu durante a primavera, principalmente até o que o produtor Fernando comentou de uma diminuição das chuvas entre o final de janeiro e início de fevereiro, a situação agora é bem mais confortável. As chuvas vêm acontecendo de forma frequente, ainda há expectativa de retorno das precipitações para o sul de Minas, para a Mogiana e também para o sudoeste de Minas Gerais agora, no próximo fim de semana, e uma frente fria que é esperada mais para perto do fim do mês de março, por volta do dia 25 de março. O fato é que não há uma expectativa de um corte, por exemplo, da precipitação agora nessa segunda quinzena de março, e mesmo no mês de abril, a chuva diminui, é bem verdade, mas ela não corta completamente como vimos em 2020. A seca de 2020, o calor excessivo, a seca observada em setembro e outubro, na realidade essa situação foi amplificada por conta do corte da chuva no outono de 2020, fez com que o período seco fosse bastante prolongado, Fabiano. Celso, em torno dessa situação agora, as precipitações, podemos dizer que estarão normalizadas para o resto de 2021, pelo menos no médio prazo? Tem oscilação aí no meio dessa história. A NOA, hoje, a Agência Americana de Meteorologia e Oceanografia, soltou uma nova atualização sobre o fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha está em franco enfraquecimento, ou seja, há uma expectativa de uma neutralidade climática agora no meio do ano, e aí vale a informação. Neutralidade não significa que vai chover dentro da média, que as temperaturas vão ser dentro da média. Na verdade, uma neutralidade indica oscilação, né? Hora chuva mais intensa, hora chuva mais fraca. E aí, nesse aspecto, uma coisa que a gente já vem batendo na tecla há algumas semanas, Fabiano, é sobre o risco de termos aí chuva durante a colheita. Então, a previsão para abril, maio, junho, simulações que trabalham entre a média, até um pouco acima da média, mas essa acima da média, essa chuva dentro da média, não é por conta da chuva de abril, é por conta das chuvas que vão acontecer mais para o final de maio, até decorrer de junho, já em pleno período de colheita. Então, é algo que a gente precisa monitorar aí com relação a esse início de colheita, a possibilidade de termos alguns eventos, não muitos, mas alguns eventos de chuva durante o período de colheita, coisa que não aconteceu no ano passado, e ainda fica a dúvida também para o segundo semestre, porque essa neutralidade, ainda não temos uma certeza grande se ela vai prolongar até o final de 2021, ou se teremos aí um repique do Laninha, como aconteceu em 2011, 2008, ou, eventualmente, uma temperatura do Pacífico mais elevada. Isso realmente ainda está em aberto no final de 2021, por isso mesmo, ainda existem alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro deles é essa questão da colheita, que pode acontecer sob episódios de chuva agora nos próximos meses. Tá certo, Celso Oliveira, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Pois não, até a próxima.